Vá pra praia, eles disseram. Vai ser super legal, eles disseram. Chega ali na beira da onda, olha como a água tá boa. Aí a água tirou meu filtro solar e a situação é essa, Brasil. Doutora Regina, estamos agora na linha amarela. Eu não entendia como é que era esse negócio de GPS não funcionar, o povo parar na favela e acabar morto. Volta e meia tem uma notícia dessa, tá? Só que agora eu tô vendo. O Google Maps é horrível no Rio de Janeiro. É melhor você seguir por placa do que por ele. É uma bagunça, ele dá um... Google. Seu sistema automático não funciona pro Rio de Janeiro, pro Google Maps. Faz uma coisa customizada, vai rua por rua e arruma o treco. É realmente muito confuso. E agora eu tô meio enjoado porque eu tô tentando editar o áudio do próximo vídeo com o carro andando. Eu não recomendo. Oi, eu tô dirigindo o Jairo. Eu não estou dirigindo porque a minha carteira venceu. É muito simples você renovar a sua carteira em São Paulo. Você agenda e você consegue renovar o seu documento com menos burocracia, sem ter que esperar muito. O problema é que a minha carteira é de Goiás. Tem que transferir ela de volta pra São Paulo. E aí, nesse caso, não existe uma opção na internet pra eu fazer o agendamento pra uma transferência seguida de renovação. Se eu quisesse só transferir, beleza. Se eu quisesse só renovar, beleza. Mas como eu vou transferir uma carteira vencida que precisa ser renovada, eu tenho que ir lá. E que começa o sofrimento. A minha ideia de editar o vídeo no carro não deu certo. Ela funciona bem no engarrafamento. Não na Via Dutra. Não na Serra. Tô passando mal. Tô enjoado. Porque eu tava editando o vídeo que o carro mexendo desse jeito que vocês estão vendo aqui. Não. Parou na Serra. Comerra. Aí tem que falar. Dois pastéis de enorme frito. Aí tomar o quê? Dois caldo de cana. Dois pastéis. Dois caldo de cana, dois pastéis. Minha mãe tá me entregando, mãe. Eu tô sofrendo. Quero simpatia. Eu não quero julgamento, mãe. Eu tô passando mal. Oh, oh. Comeu demais aí. Também atacou, viu? Novo... Tardinha de agrícola. Chego aqui. Primeira coisa, renovação da carteira de habilitação. O sistema tá fora. Não consegue me cobrar a taxa de 70 reais. Eu não consigo pagar o raio da taxa pro governo de São Paulo. Tipo, os caras são incompetentes até pra cobrar imposto, cara. Aí beleza, o sistema caiu. As meninas foram doce, um amor, super atenciosas. O problema é o sistema que caiu. Volta mais tarde. Tipo, eu perdi uma manhã, agendou, não adiantou nada. Fiquei na fila, gastei meu tempo, agora tenho que voltar porque não deu certo. Porque o sistema caiu. É um dia inteiro pra renovar um documento que eu já tenho. Porque eu não consigo pagar. Gente, isso é hilário. O brasileiro sofre demais, gente. A vida do brasileiro é muito difícil. Aí o povo vai dizer, ah, Nilce, comigo foi tão rápido. Parabéns pra você, você deu sorte e comigo não foi. Cheguei em casa, tá? Tô na casa da minha mãe agora. Que é no qual eu vou editar os vídeos, tá? Eu vou montar as luzes aqui ainda, a câmera e tal. Pra poder gravar vídeo aqui. Se precisar, eu acho que não vai precisar. Porque eu gravei vídeos suficientes lá em São Paulo com a galera. Tem mais vídeo com a Malena. Mais vídeo com o Coelho, com o Pati e com o Terror. E vídeo com o Authentic também. E eu tô enjoado até agora, tá? Não tá bom, não. E eu ali, eu fui ligar o computador aqui embaixo, ó. Aí eu soquei a cabeça aqui, ó. Com toda a força da minha vida. E tá doendo pra caramba, velho. Vai ficar com muita vontade mesmo. E aqui, ó. Você quer ver como é que minha vida vai ser dura? A velocidade da internet aqui em casa. Eu tenho 730k de upload. Mas até aumentou que tava 500, velho. Diz que é o máximo que tem aqui. Pra eu subir um vídeo, eu vou demorar tipo 7 horas. Vou ter que deixar de madrugada. E torcer pra eu acordar de manhã não ter caído. Testando a internet pra receber os arquivos do Leon.